E as inscrições para o Enseja, o Exame Nacional de Certificação de Competências, foi prorrogado até 22 de fevereiro. O prazo terminaria ontem. A participação no exame é voluntária e de graça. O Enseja representa uma nova chance de concluir o ensino fundamental para quem tem 15 anos ou mais. As provas serão em 14 de abril. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. Todos os detalhes estão no site do Inep.